Olá, seja bem-vindo ao Educação e Saúde e de cara já vou avisando que esse vai ser um espaço para debates importantes sobre temas importantes, dúvidas frequentes também vão ser tiradas aqui, mitos, verdades, escolhas, tudo aqui no Educação e Saúde. Então, programa apresentado, vamos trabalhar? Para começar, muito bem, que tal a gente falar sobre saúde bucal? Quantas vezes você já escutou que o sorriso é a porta da alma? Um monte, né? Eu também, mas quantas vezes você já parou para pensar que os cuidados com esse sorriso começam lá, ó, bem cedo, quando você ainda nem tinha dente, era um bebê, melhor, ainda na gestação. E para falar sobre esses cuidados, sobre a saúde bucal na primeira infância, a gente recebe a odonto-pediatra, a doutora Suzane Rodrigues Jacinto. Doutora Suzane, seja bem-vinda aqui ao Educação e Saúde. Vamos falar sobre saúde bucal, sobre sorriso, né? Vamos, vamos sim. Bom dia, muito obrigada. Doutora, a gente começa com uma dúvida muito frequente. Os cuidados com a saúde bucal, eles começam ainda na gestação. Muita gente ainda tem dúvida e tem muita gente que nem sabe sobre isso, acha que os cuidados devem começar quando nascem os primeiros dentinhos. E não é bem assim, né? O ideal é o mais precoce possível, né? A gente percebe que as mães que têm essa preocupação com a gestação e procuram as orientações num pré-natal odontológico de um cirurgião dentista, de um donto-pediatra, vão poder ter cuidados com a própria saúde bucal e, consequentemente, vão transmitir bons hábitos para os seus bebês. Então, existem algumas orientações importantes nessa fase, na gestação. A mãe que tem cuidado com a saúde bucal, ela tem o cuidado com a saúde geral. Uma coisa está relacionada com a outra. A alimentação saudável é bom para tudo, não só para o corpo, mas também para a saúde bucal. E aí, ela acaba adquirindo bons hábitos e esses bons hábitos serão transmitidos. Nessa consulta, a gente conversa também sobre a preferência alimentar do bebê, que se a mãe evita alimentos doces, pode interferir na preferência alimentar do bebê. A gente conversa sobre a amamentação, a importância da amamentação exclusiva até os seis meses de idade, para o desenvolvimento geral, para o lado afetivo emocional, mas também para o desenvolvimento das arcadas dentárias. Porque na amamentação, na sucção, no seio materno, o bebê faz o movimento correto. Então, a musculatura, as articulações, posição de língua, posição de lábio, tudo isso vai influenciar para favorecer um melhor posicionamento dos dentes nas arcadas dentárias. Doutora Suzana, então, a gente pode dizer que seria um pré-natal bucal? A gente chama de pré-natal odontológico. Odontológico. Isso. Mas um pré-natal bucal, exatamente, porque a gente está preocupado com a saúde da boca do bebê, né? Para que desenvolva de maneira correta. Também a gente fala sobre prevenir hábitos bucais deletérios. A sucção de dedo, a sucção de chupeta, o uso da mamadeira, que podendo evitar o máximo possível, é o ideal. Então, se condena muito. Muita gente fala, existe, é muita gente contra e muita gente a favor. A gente sabe que pai, mãe, avó adora a chupeta, adora a mamadeira. Acho tão bonitinho a criança com a chupeta na boca. Isso interfere bastante, né? Pode interferir, né? A gente tem que entender as necessidades de cada família, de cada lar. Existem mães que precisam entrar, não conseguem não entrar com esses artifícios, né? Para acalmar o bebê ou até mesmo para alimentar. Tem que voltar a trabalhar, acaba usando a mamadeira. Existem outras formas, mas a cultura ainda é da mamadeira. A gente precisa tentar mudar essa cultura, né? Mas, enfim, a gente tem que entender as necessidades de cada lar, de cada mãe, de cada pai, de todos envolvidos na criação do bebê. Mas esses hábitos, se a gente consegue controlar ainda na primeira infância, pode ser que as consequências não sejam ruins. Pode haver uma correção espontânea. Caso haja uma alteração na arcada dos dentes ou nos próprios dentes, no posicionamento, pode haver uma correção espontânea. Agora, doutora, passou essa fase da gestação e eu estou com o bebê. Qual o momento para eu iniciar essa visita ao consultório odontológico? Ainda bebê também? Ainda bebê. A mãe que tiver a oportunidade de ir o mais precoce possível, deve ir. Mas, no máximo, até completar um ano de idade, quando a gente já vai ter dentes na boca. Se a mãe procura o odonto-pediatra antes dos dentes irromperem na cavidade bucal, ela vai ter orientação de higiene bucal. Como higienizar? Eu preciso higienizar antes dos dentes nascerem ou não, que não precisa. Fazer uma limpeza superficial, mas sem muita preocupação com isso. Isso, porque se fala muito em enrolar gás no dedo e limpar após cada mamada, após cada refeição. É, mas tem que ser algo muito sutil, muito sutil mesmo. É só para tentar criar um hábito bem suave, não é uma preocupação nesse momento, tá? A preocupação é realmente começar a higiene quando nascem os primeiros dentinhos na cavidade bucal. Aí sim. Outro ponto interessante, que as mães ficam loucas, começa a rasgar o primeiro dentinho. A criança, muitas vezes, tem febre, fica enjoadinha, fica molinha. A gente que a mãe sabe como é isso. Precisa usar alguma coisa, porque muita gente coloca pomadinha para tentar evitar que tenham mais dores ou colocam receitas que foi minha avó, foi minha bisavó, foi a amiga, foi a vizinha que falou, ou não precisa. Então, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar separadamente. Existem situações em que medicamentos naturais vão ajudar, às vezes um mordedor, para a criança morder bem geladinho, pode aliviar. Tem casos que a gente tem que entrar, sim, com anti-inflamatório, já em bebê. Mas assim, cada caso é um caso, né? A febre, a febre não é normal, ela não é relacionada à erupção dentária. O que acontece é que quando os dentinhos estão enrompendo, a tendência é a criança colocar mais coisas na boca. E babar. É. Bastante, né? Isso, aumenta a salivação. Esse aumento da salivação, quando a criança acaba deglutindo mais saliva, pode sim aumentar o trânsito intestinal e dar uma diarreiazinha. Suave. Mas quando tiver febre mesmo, um estado de febrinho instalado, o pediatra tem que ser acionado. Porque pode ser uma outra infecção. A criança põe tudo na boca, morde tudo, põe a própria mão na boca, a mão vai no chão. Entendeu? Então, sempre está relacionado com alguma outra infecção. Erupção dentária não dá febre. Não dá febre. Febrícola pode aumentar meio grau. Aí sim, acompanha em casa, conversa com o donto pediatra. Mas mais do que isso, o pediatra tem que ser acionado. Doutora, os primeiros dentinhos, eles rasgaram, eles nascem. A partir daí, eu começo a procurar uma dentista, como a gente fala, uma odontóloga. E aí, com qual frequência eu tenho que levar meu filho ao consultório para visitar, entendeu? Porque às vezes as pessoas acham que não. O dentinho nasceu, está lá. Eu só vou escovando de qualquer jeito, que depois a gente vai falar sobre escovação, claro, sobre alimentação também. Então, não tem esse cuidado adequado. Então, a partir de quando eu tenho que visitar periodicamente, com qual frequência tem que levar o bebê e a criança? A gente não olha só os dentes, né? Quando a gente faz um exame na cavidade bucal do bebê, nós olhamos dente, olhamos língua, posição de língua. Os freios, porque existem crianças que têm língua presa, que podem interferir na amamentação. Se tiver língua presa, a gente tem que fazer a cirurgia? Não. Só se estiver interferindo na função. Então, se estiver interferindo com dificuldade de amamentação, a gente vai fazer essa avaliação também. A gente olha todas as estruturas da cavidade bucal, para ver se está tudo desenvolvendo de maneira correta. E as consultas de retorno periódico, elas vão ser definidas exatamente no risco da criança em desenvolver uma doença. Se estiver tudo ok, vai ser determinada uma frequência menor. Ela vai ter que ir com um tempo maior de retorno. Então, não vai precisar de dois em dois meses, de três em três meses. Pode ser de seis em seis, até de ano em ano. Mas, nesse momento de erupção dentária, é bom uma frequência maior, para que a gente acompanhe os dentes que estão irrompendo, para ver se eles estão irrompendo na ordem correta, na idade correta. E, de repente, a gente já ir orientando para poder supervisionar o crescimento correto, o desenvolvimento correto. Os dentes nasceram, aí começam a nascer bem afastados. Aí os pais colocam a mão na cabeça, e dizem, meu Deus, meu filho está com a dentição toda errada, vai ter que usar aparelho futuramente, e começa aquele problema. Não é nada disso. Os odontopediatras amam quando isso acontece. Quanto mais afastados os dentes, melhor. Por dois motivos. A higiene é melhor. A gente sabe das dificuldades do uso do fio dental, embora haja importância. Assim que tem dois dentes juntinhos, entre os dentes, só o fio dental que limpa, a escova não consegue alcançar. Então, a gente sabe que, quando os dentes são afastados, a escova vai conseguir ter um alcance melhor naquele espaço. Então, a chance de desenvolver lesões de cárie, as cavitações, é menor, diminui. Além do que, os dentes afastados significam que tem a marcada maior. E, provavelmente, na troca dos dentes, como os permanentes são maiores, apesar de haver crescimento dos ossos também, mas quanto mais espaço estiver entre os dentes de leite, menor vai ser a chance de precisar usar um aparelho para ganhar espaço, para os permanentes se romperem. Agora, esse crescimento é muito favorecido pela amamentação. Então, amamentação bem conduzida e a prevenção de hábitos de sucção deletério ou para funcionais, que é a sucção de dedo, chupeta, também vão ajudar nesse afastamento melhor. Doutora, para a gente finalizar esse bloco, porque a gente ainda vai falar muito aqui sobre alimentação, sobre escovação, sobre todos esses cuidados, eu queria perguntar o seguinte, dente de leite. As pessoas, às vezes, falam, ah, é dente de leite, se tiver uma cara e um probleminha, deixa lá, ele sai e nasce um dente bom. Olha aí o negócio errado, né? Já começa errado. Muito errado, porque o dente de leite, ele tem raiz. Ele tem raiz, como dente permanente. Então, se tiver lesão de cárie, aquelas bactérias podem afetar o nervinho do dente de leite, que é a polpa dentária, e, através da raiz, pode atingir o permanente. Então, problemas na dentição de leite podem, sim, afetar a dentição permanente. Por isso, os cuidados com os dentes de leite, desde o primeiro, quando nasce, quando irrompem na cavidade bucal, são extremamente fundamentais. Até porque, se a criança, nessa primeira infância, não adquire bons hábitos de alimentação e de higiene, porque a cárie dentária é uma doença comportamental, se não tiver uma boa alimentação, nem uma boa higiene, vai desenvolver lesões de cárie, porque bactéria todos nós temos na boca. Então, se ela não tiver bons hábitos adquiridos na primeira infância, esses hábitos como vão ser transferidos depois para a pré-adolescência, para a adolescência, que o desafio é ainda maior, que não está só sobre os cuidados da mãe, está sobre os cuidados do mundo. Exatamente. Festas, doces, né? E tudo mais. É isso aí. Olha, gente, eu sei que o papo está bom demais. A gente está cheio de dúvida, eu sei que você também, principalmente sobre a alimentação, que a gente já falou aqui, os famosos doces, os vilões dos dentes. Eu vou pegar para mostrar a você aqui, ó. Eles estão aqui. Será que esses docinhos são tão malvados assim? Segura aí que a gente volta já já com a doutora Suzane, e ela vai explicar quais são os alimentos que mais causam as temidas cáries e quais devem ser ingeridos, principalmente pelas crianças, para fortalecer a dentição. É já já. Cidade.